Oi, crianças! Tudo bem com vocês, meus amores? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, viu? Aqui tudo bem, graças a Deus. E bora, vamos? Bora lá? Caixinha, abertura da caixa da Natura, ó, gente, tá? Então, vamos lá saber, ver a tampinha, né? A caixa da Natura é bem, é bem legal, né? É bem forte, né, gente? Então, bora lá, meus amores. Deixa eu ver se tá gravando, tá? Então, vamos começar. O que veio aqui na caixa da Natura, tá bom? Veio a conta. Ai, ai, vamos começar. Gente, veio essas duas, esses dois lencinhos. Deixa eu fazer assim, porque acho que fica mais fácil, ó. Dois lencinhos, mamãe e bebê, tá, gente? A gente releve minhas unhas, tá? Que tá descascadas, eu não fiz, tá, meus amores? É meio corre-corre, tá? Então, veio dois lencinhos, Natura, mamãe e bebê, tá, gente? Do meu neto. Bora lá. É, veio bastante coisinhas dele, tá? A gente veio esse, esse conjuntinho aqui de sabonete. É, Naturé Turminha, ó, Naturé Turminha. Gente, que gracinha. Eu vou tá abrindo aqui, muitos já conhecem, mas eu não, eu não tinha visto esses sabonetes ainda, tá, gente? Olha, ele vem assim, tá? Tudo embaladinho. Gente, olha que coisa mais fofa. Meninas, e que cheiro é esse? Que cheiro que tem esses sabonetinhos? Olha que focura esse aqui, cavalo marinho, ó. Deixa eu ir pegando assim. Olha que coisinha, jacaré. Ai, que lindo, meninas. Eu me apaixonei. Esse aqui, eu acho que é um cachorrinho, ó. Parece até o Snoopy. Não, é o hipopótamo. Desculpa, é o hipopótamo, tá, gente? Então, é os bichinhos, né, gente? Olha que gracinha, ó. É a turma que tá aqui mesmo, ó. Jacaré. Muito cheiroso, tá, meninas? Muito cheiroso mesmo. Me surpreendeu como são cheirosos, tá? Então, ó, veio a turminha, né? Maravilhoso, da Nature, né? Natura, Nature, tá? Veio também dois xampus quimicamente danificados. Esse xampu é maravilhoso. Eu adoro o cheirinho dele. Amo demais. São dois xampus, tá, gente? Dois refis, tá? Refio, né, gente? Sai bem mais em conta. Se você já tem embalagem, muito melhor é refio, né, gente? Bora lá. Veio também esse xampu Natura Homem, gente. Esse xampu, ele é de murumuru, maravilhoso. Meu marido adora esse xampu. Tô sempre comprando. Tem mais dois lá guardados e eu peguei mais um, porque já tem um em uso, né? Que ele tá usando e eu peguei mais um, tá, gente? Maravilhoso esse xampu, gente. O cheirinho é incrível esse daqui. Xampu Natura Homem. Maravilhoso. Maravilhoso. Veio, esse aqui é do meu filho, Kayak Urbi. Muito bom, né, gente? Fresquinho. Eu sinto muito o limão nele. Eu tava vendo a amostra. Aqui diz que ele tem, deixa eu ver aqui com vocês, o ingrediente é o calor da Copaíba, gente. Ele é um contraste inusitado entre o frescor aquoso e o calor da Copaíba. Muito legal. Muito fresquinho agora para o verão, tá, gente? Gostei muito da proposta. Veio também aqui um... Deixa eu ver aqui, gente. É xampu. Revitalização pós-química. Adoro essa linha Plante, gente. Eu acho essa linha Plante, Plante fantástica. Eu gosto tanto dessa aqui, revitalização pós-química, como os outros também. Isso aqui é legal, cabelo que usa tintura, produtos químicos, né? Essa linha Plante é maravilhosa, gente. Então, veio. Deixei pegando aqui, né, gente? Vieram, meus amores, três sabonetes líquidos mamãe e bebê, ó. Três sabonetes líquidos, né? Mamãe, da linha mamãe e bebê. São refis, tá? Refio, né, gente? Que isso é maravilhoso, né? Só colocar dentro do potinho, muito prático, né, gente? Então, vieram três. Colocando tudo pra cá. Veio também, gente, hidratante relaxante, gente, ó. Um hidratante da Natura, mamãe. Bebê é aquele lilás, né? Esse lilás é aquele que é relaxante, que é pra dormir, que ajuda a dormir, faz o bebê dormir, né, gente? Esse aqui do meu neto também, ó. Ele é assim, tá, gente? Ó, pra vocês compartilharem aí com vocês, né? Todo mundo já conhece, né? Essa linha é maravilhosa, né, gente? Que linha boa da Natura, né, gente? Essa linha é fantástica. Então, veio esse hidratante e veio a colônia, gente. A colônia também mamãe e bebê, ó. A colônia, tá, gente? Pra fazer o conjuntinho aí, né? Hidratante e colônia, tá, gente? Olha que gracinha. Uma graça, né, gente? Natura é Natura, né, gente? Maravilha. E veio, acho que é do meu filho também, essa pomada modeladora Natura Homem, pomada para cabelos, tá? Ela é em bisnago, ó, assim, tá, gente? Ó, uma bisnaguinha, né? Muito bom. É grande, tem 100 gramas de produto. Bastante, né, gente? Dura bastante, né? Porque geralmente passa só um pouco, né, gente? Pra não pesar o cabelo, né? Então, veio também. Bora lá, deixa eu puxar a caixa mais pra cá. Eu pedi também pra mim essa águas flor de laranjeira. Laranjeira. Eu já tenho a válvula, tá, gente? Eu vou até pausar o vídeo pra tá colocando já no frasquinho. Pera só um pouquinho. Voltei, meninas. Eu já tinha a válvula, tá? Essa válvula aqui eu já tinha. Eu havia... Eu comprei... Acho que foi na última colônia que eu comprei e pedi uma a mais, tá? Então, eu vou tirar aqui, né, gente? Isso aí que vocês já conhecem. A caixinha é assim, ó, gente. Que gracinha. Flor de laranjeira. Agora pro verão, né, gente? Eu vi que saiu agora na revista, saiu um lançamento aí que é frutas cítricas, eu não sei. Alguma coisa assim da nova revista aí da Natura, tá? Tem... Vem novidade da linha Águas aí, né? Então, é uma maravilha, gente. Muito boa. Deixa eu abrir. Né? A caixinha toda laranja aqui dentro, ó. Que gracinha, né? Vem com essa proteção muito boa, né, gente? A proteção, ó. Isso aqui é ótimo, né? Uma proteção maravilhosa. E ela é assim, gente. Olha que graça. Flor de laranjeira. Que coisa boa agora. Pena que a gente perde essa tampinha, né? Essa tampinha a gente acaba perdendo. E bora lá, vamos colocar aqui e vamos testar, né? Ó. Pronto, meninas, ó. Coloquei a válvula, porque eu não gosto de usar essas colônias sem válvula, tá, gente? Não consigo. Vamos ver aqui. Ai, que delícia. Nossa, gente. Nossa, que gostoso. Nossa, muito bom. Deixa eu ver se ela é leve. Ela é um cítrico leve, tá, gente? Isso aqui é pós-banho, num dia muito quente, que você não quer passar nada muito forte. É uma delícia, gente. Essas águas da natura são fantásticas. Eu tenho várias. Tenho jabuticaba, lavanda. Eu tenho, acho que de lírio, que eu também peguei. Eu gosto, eu gosto demais, tá, meus amigos? Então, veio a colônia água. Deixa eu deixar aqui, né, meninas? E tem mais coisas aqui. Bora lá. Vieram o caiaque aero e o refil. Você comprava o caiaque aero, assim, ó. Caiaque aero. Olha que frasco lindo, gente. Bonito, né? Caiaque, você comprava o regular, né? É uma colônia corporal desodorante. E vem e ganha o refil, tá, gente? Então, muito bom, né, gente? Isso aqui é top das relaxas. É muito bom mesmo, ó. Então, vieram caiaque aero, né? Era o combinho. E bora lá. Eu pedi esse corretivo, novo corretivo da Una, né? Eu pedi pra mim. Deixa eu ver. Eu até já... Ó, ele é assim, tá, gente? Gente, ó, da Natura Una. É o novo corretivo aí, né, gente? Eu vou testar pra ver como é. Deixa eu tirar a tampinha. Eu vou passar aqui na minha mão pra mim poder ver. Né, gente? Ó. Ele parece que vai dar bem a minha cor, ó. Ele é bem claro. Mas aí a gente faz uma misturinha. Se eu achar que tá muito claro, eu faço uma misturinha, tá, gente? Mas eu acho que é a cor. Porque agora mudou, né? Eu nunca acerto muito, mas eu acho que é a cor sim, ó. Tá? Então, eu pedi esse corretivo. Esse daqui, ele é o... Deixa eu ver a cor dele. Não tem, gente. Aqui só fala que é o X015N. É o 15N, tá? Então, eu pedi o novo corretivo aí, né? Que vem com a esponjinha, né? Fica prático pra passar, né? Porque a ponta dele aqui fica uma coisa, assim, bem, bem legal, né, gente? Ó. Bem prático pra passar, né? Tem a esponjinha já. Bora lá e vamos continuar. Vê esse batom aqui, que ele é um batom hidratante rosa 210. Rosa 210. Da linha Faces. Deixa eu mostrar a caixinha, ó. Da linha Faces. E ele é assim, ó. E é assim. Muito bonito, viu, gente? Olha, deixa eu pôr a mão na frente, ó. Olha que rosa lindo. Esse rosa aí que vocês estão vendo. Meio... Ele tem um... Ele é meio assim... Meio metálico, assim, tá? Não é cremoso, assim... Ele tem um... Ele é meio metalizado, tá, gente? Então, esse aqui, ele é o rosa... Deixa eu falar de novo, que eu já esqueci, né? Rosa 210, tá? Da linha Faces. Tá? Da linha Faces. E vamos lá. Gente, eu já tirei também, que esse é meu. Eu pedi aquele iluminador. Eu tenho... Eu tinha o meu. O meu já tava quase fazendo um buraco no meio, já. Eu adoro esse iluminador. Não é o mesmo, parece. Olha, ele vem... Você compra o refil. Você compra o refil. E o estojo, você tem que comprar separado, tá, gente? Então, eu pedi e pedi o estojo junto, tá? Então, eu vou tá compartilhando com vocês. Ó, já tirei daqui, né? Porque ele vem muito bem embalado, ó. Ele vem aqui dentro, bem embaladinho, ó, gente. Até fecha muito bem. Se você não quiser comprar o estojo, não precisa. Desde que você tenha bastante cuidado. Ele vem nessa embalagem bem protegida. E aí, você pode deixar dentro da caixinha. Pode usar muito bem. É... Sem o estojo. O estojo. Mas se você gosta de completar, de colocar no estojo que é realmente dele, né? Aí, fica legal. Como eu fiz, ó. Então, eu já deixei aqui, ó. Vem nessa caixinha protegida. Tomara que eu dê pra vocês verem. É esse estojo lindo aqui, gente, ó. Olha que coisa linda, meninas. Olha. Escrito UNA. Ó. É isso aí que vocês estão vendo. E eu já coloquei até aqui dentro, tá, gente? Olha isso, meus amores. Olha isso aqui. Deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor. Olha. É aquele que é assim, ó. Deixa eu passar o dedinho de leve. Ó, gente. Que coisa linda. É esse aí que vocês estão vendo. Deixa eu passar aqui. Não sei se vai dar. Olha lá, ó. Tá vendo? Esse iluminador, eu acho ele a coisa mais linda do mundo, gente. Ele é muito bonito. Eu gostava mais do antigo, tá, gente? Confesso a vocês que eu acho o antigo melhor. Então, eu já coloquei aqui dentro, tá? Ele veio aqui no refil e eu já passei pro estojo, tá? Acho que esse estojo aqui é elegantérrimo, né, gente? Nossa, que estojo. Maravilhoso, maravilhoso demais. Bom, vamos lá. E aqui vieram também amostras que eu já acho, eu tenho certeza que vai virar frasco, tá, gente? Principalmente esse Una Instinct. Una Instinct, gente. Ele veio com três amostras. Ó, ele é vermelho. Gente, ele é doce. Ele é muito doce. Deixa eu passar de novo aqui. Ele é um doce, um doce fresco. Esse perfume, essa amostrinha que eu passei, já tá mais de cinco horas, mais ou menos. Mais quatro horas, cinco. E o perfume estava exalando. Ele é da Natura Una, a gente sabe que é um Del Parfum, né, gente? Nós temos aqui um Del Parfum. E ele, assim, conforme eu passei, nossa, gente, eu fico salivando. Porque ele tem uma pegada de frutas frescas. Não é, na minha opinião, assim, aquela fruta muito melada no açúcar. É frutas frescas. Sabe quando você vê frutas frescas mesmo, sabe? Uma maçã, uma framboesa, assim, que eu imagino, né? E fresco, tá, gente? Bem fresquinha. Então, é um doce muito confortável. E um grude que gruda no osso. No meu, pelo menos a minha pele, que não tem boa fixação, grudou no osso. Então, vai virar frasco, ok? Vai virar frasco o Una Instinct, tá, gente? Depois eu, quando eu abrir a caixa, eu falo pra vocês. Aqui também eu tô com uma amostrinha do Kayak Urbi. Meu marido gostou. Ele é bem fresquinho, né, gente? Eu acho que ele tem um limão, sabe? Eu não sei se tem ou não. Mas eu senti nesse Kayak Urbi que tem um pouquinho, um limão, uma coisa fresca. Bem fresco pro verão. Muito gostoso. Deixa eu ver se é esse que meu filho pediu. Deixa eu ver. É, é o Kayak Urbi, ó. Ele pediu esse aqui, ó. O Kayak Urbi. Eu achei, assim, muito fresquinho. Pro verão, agora, uma pegada top. Top demais, tá? E o último aqui, que é o Kayak Aero. Também é bem gostoso, né, gente? Que é o Kayak Aero, que eu acho que é esse aqui, ó. Que também veio, como ele pediu. Só que esse aqui é um desodorante colônia, né? Aquele tipo de desodorante. Não é uma colônia, né? Então, veio a amostra também, tá? Então, meus amores, foram essa minha caixinha da Natura. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem aí. E a gente vai se vendo, ok? Beijo. Tchau.